Pela tarde, o Parque da Cidade é um lugar perfeito para fazer exercícios físicos, jogar futebol e aproveitar a natureza. Mas ao cair da noite, nossa equipe esteve no parque ao anoitecer e constatou que em alguns trechos a iluminação praticamente não existe. O parque inaugurado em 2009 tem uma área de 55 mil metros quadrados e toda cercada com muros e grades, além de uma guarita com vigias. Apesar disso, a falta de iluminação deixa os frequentadores preocupados. Além da falta de iluminação, outro problema que prejudica a prática de atividades esportivas no local é a falta de infraestrutura. A pista de atletismo, por exemplo, está cheia de buracos e com imensas poças de água. Hoje de manhã eu vim para cá, era só piscina, não deu para caminhar aqui. Não deu? Tudo alagado. Desde maio do ano passado que é assim. A gente fica tombando aqui porque tem vários buracos na frente aqui, né? A gente fica tombando. Quando chove, né? Fica lameado. Aí a gente tem que ir lá para o parque da pista lá. As pedras, aqui nessa descida eu já levei dois trupicões, né? Que fica a erosão, vai comendo o solo. Aí é um trem perigosíssimo. Ainda mais escuro, né?